Oi, meus maravilhosos! Tudo bom com vocês? Espero que sim, gente. Depois de muito tempo eu tô de volta, né? Graças a Deus. Já começando o vídeo falando que deu um problema no meu telefone, no meu editor, gente. Por isso que travou o vídeo, não foi de jeito nenhum. Mas já resolvemos esse problema, graças a Deus. Então, gente, já é noite. São 9h43, exatamente, aqui no Rio de Janeiro, né? Porque é horário de verão. Eu cheguei de trabalho hoje, de três dias de plantões. Cheguei hoje. E a casa tá um pouquinho bagunçada, gente. Eu cheguei, fiz almoço. Preferi dormir de tarde pra depois arrumar a casa, né? Tem dias que eu chego já limpo. Mas hoje eu decidi chegar, dormir um pouco e depois limpar a casa. Tá bom? Então vai ser uma rotina da noite mesmo. Coisa que eu faço realmente durante a noite, né? Vou filmar pra vocês. Já deixando... Que eu não vou falar muito desse vídeo, gente. Que eu não sei se vocês estão escutando. Tá chovendo aqui. Então, pra não atrapalhar muito, eu não vou ficar falando no vídeo. Vou só deixar pra vocês verem aí o que eu tô fazendo, tá bom? Vou limpar a casa, vou passar pano, vou lavar o banheiro. Também quero fazer um feijão. Feijão novinho, né? Lavar louça, botar roupa pra lavar. Enfim, gente. Coisa de zona de casa. Coisa que a gente tem que fazer mesmo, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva pra me ajudar. Ativa o sininho também pra receber as notificações com precisão pra vocês, tá certo, gente? Deixa um like se gostarem do vídeo. Não esquece não de deixar o like. É muito importante pra gente, tá bom, meus amores? Se acomode aí e vem comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau You and me Hanging from the willow tree Quietly Drifting in the open breeze Suddenly A wind blows to all you know Now I see We were never meant to be If only we could travel back in time Whoa, right where we were Maybe we'll never need a reason why Whoa, dancing till the time If only we could travel back in time Whoa, right where we were Maybe we'll never need a reason why Whoa, dancing till the time Whoa, right , whoa, right Whooh, back Whooh, back Whooh, back Whooh, back bun Whoa, right , whoa, right Whooh, back Jew, U-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Burned from the sky Então é isso, gente, já arrumei a casa toda, já tomei meu banho, também já jantei, né, vocês viram com aquela comida que eu coloquei, foi um restinho que sobrou do almoço, tipo uma macarronada que eu fiz, sobrou, então eu jantei, as roupas que eu coloquei pra lá vai não estar batendo, tô esperando bater pra me estender e colocar outra remessa, porque tinha muita coisa, e lençol eu gosto de botar separado, como vocês já sabem, tá bom? Então foi essa minha rotina, gente, da noite, foi tudo muito normal, tudo muito simples, né, só limpei minha casa, tomei meu banho, jantei, vou assistir agora um filme na Netflix, então nada de diferente, coisa que eu faço realmente na minha noite é isso aí mesmo, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, meus amores, porque eu quero editar esse vídeo hoje, pra amanhã postar pra vocês no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostarem, não esquece de dar o joinha, tá bom, gente? Dá o likezinho pra me deixar feliz aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON